Oração a Santa Ângela de Foligno Ó Deus, Pai e Senhor nosso, a experiência de Santa Ângela nos ensina o quanto é agradável a vós a conversão sincera dos corações ao Evangelho. Queremos deixar tudo o que em nossa vida é injustiça e egoísmo, a fim de conhecer-vos melhor e servir-vos em nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Amém. Santa Ângela de Foligno, rogai por nós.